Bora Marco Falou Tamás Fala Gurizada Beleza turma como que vocês estão Primeiro rolê de Triton Gurizada Com a nova viatura do canal Zero Guriz Zero Não fizemos nem unboxing ainda Caramba você tinha visto isso aqui Tapetinho de veludo Original Guriz Esse aí também? Esse aqui também Cara essa caminhonete tem muita coisa Eu vou fazer um outro vídeo só disso depois Esse aqui é só do rolê Gurizada Agora sim Primeiro rolêzão valendo Porque lá no nome Ó Não precisa nem ligar esse trem Estamos pra onde? Vamos ao salão onde o cara falou Ou em outro lugar? Eu sei que conheço É a primeira vez aqui Vixe Coloca aí Rio Preto Shopping No GPS Por favor Caminhozinho automático Quatro marchas É o que não quebra Amei senhor Dá pra colocar uma multimídia nela Se quiser Esse aqui eu nunca tinha visto É a primeira vez É porque é original Eu também nunca tinha visto uma Muito diferente Eu nunca tinha visto uma Que ninguém tinha trocado ainda Entendeu? Isso aqui Gurizada É tipo assim Esse aqui é o som dela Inclusive o som é igualzinho Da S10 Só muda o emblema Acho que era uma fábrica Que fazia meio padrão E esse computador de bordo É o original da Triton Desse ano Geralmente o povo tira E coloca um Pioneer Aqui ó Doisdinho E dá pra pôr Só que eu não sei Se eu vou trocar Rio Preto Shopping Porque ela tá muito original Gurizada Tá muito nova Dá dó É faz um retorno Na verdade foi uma das coisas Que me chamaram a atenção Tanto que as caminhões Têm de coisa original E muito mais carro Que a S10 pitbull Convenhamos Espaçosa né Eu achei a S10 muito baixa O banco O banco dela é baixo A executiva é legal Que tem regulagem de altura Você já consegue Porta treco Não tem muito aqui né Pelo jeito ó Olha ela tem até isso aqui ó Isso aqui o povo perde A sua tem isso aqui? Esse copinho? Eu vi várias sem isso aqui Nos anúncios Uma dicasinha É eu ia fazer isso agora Só que isso aqui não cabe No de cá cabe Curizada Comparando com a S10 pitbull Muito mais carro né Caminho automático Tração na alavanca Que dê menos chance de quebrar O que mais? O carro é mais moderno A suspensão mais moderna A direção mais moderna Não é braço pitbull É cremalheira É um carro que foi fabricado Até 2016 Não é um carro que O projeto é de 95 A Triton veio pro Brasil Em 2008 né Marco? Você que entende? É a Triton foi É que retorna? É Não dá que eu vou matar o motoqueiro Ela veio pra 2008 Ela chegou em 2008 E ficou fabricando A 2.5 Até 2011 É Mas até 2016 Não tinha 3.2 Né? E não é igual a S10 Que é um projeto de 1995 Que ficou no mercado Que ficou até 2011 Entendeu? E 95 aqui Porque nos Estados Unidos Já tinha S10 Hum Então é um projeto Muito mais antigo De outra época Sabe? Pô Isso daqui é um carro Que eu já usaria No dia a dia Cara Eu tenho a minha Pro dia a dia Pro pega Vou trabalhar Lazer Tudo Cara Não tem o que reclamar Olha essa porta Viado Isso aqui é minha Foi a primeira coisa Que desgastou Tipo assim O bom é que dá pra pintar Sim Talvez até o cara pintou Não Não foi pintar Não? É diferente? É diferente Isso daqui Turma É a primeira coisa Que gasta na Triton Porque a gente pega aqui E é um contato direto Com a tinta Ele gasta a tinta Derrete a tinta Essas informações Aqui Eu já vi várias Tá descolando Aqui também ainda tem Tem etiqueta? Tem já Na normal Tem isso aqui não? Não Sai? A minha Meu pai tirou E colou no manual Junto Olha isso aqui Essa aqui é etiqueta De como usar a tração Aqui também tem etiqueta De como usar o porta-copo Será? É dentro da tração Não tô lendo Aí é outra Olha a traçãozinha Dá pra engatar no D Normal, né? Ah Cara E ela acende no painel No cantinho Sabe o que eu não gosto Da Triton? Que eu nem lembrei de ver E essa aqui não tem É que não fica o tempo todo aceso Aquele jipinho no painel Entendeu? Obrigado, moça Olha, ó Pra você comprar fralda Pra seus filhos Credo Obrigado, moça Tiazinha queria vender house Ali Não tem um real Pra compreender É, eu já vou Amortecedor De 60 reais Pronto, zero Zero Qualidade Ironman, será? E uma coisa que eu não sabia É que a Triton 2010 Vinha com esse volante Eu achei bonito esse volante Aquela do Renato Perotti Ela é uma 2012-13 GLX E ela veio sem airbag Como? Não sei A dele não tem airbag Cara Tem um buraco aqui Será que é tipo Alguma que foi feita Pra empresa? Não, você pode entrar E deram licença Pra vender algumas Porque de 2012 pra cá É proibido vender Sem ABS Sem airbag Então, cara Isso que eu achei Essa aqui tem ABS, né? Tem, tem Por ser HPE Já tem ABS, já E eu sempre acabo Comprando a top de língua Porque quando você vai ver Não é muita diferença De preço Eu fui ver GLS Vamos supor Uma GLS 85 Uma HPE 95 Só de ter câmbio automático Roda Caçamba curtinha E tipo assim Multimídia Airbag ABS e tal Já é muito mais Que 10 mil reais Então não compensa Comprar a básica Pelos preços Que tem hoje em dia Entendeu? E é coisa que você não consegue Equipar, né? Você não consegue pôr Pra ficar igual Você não consegue botar Tipo Consegue Mas é muito dinheiro Que você gasta Entendeu? É o Strike Brasil Já veio com o somzinho Original Cara, é igualzinho São do S10 Igualzinho Exatamente Não muda nada Eu até sei mexer nele Só que muda a cor do visor O visor do S10 era verde Azul Pra combinar E o dessa aqui Pelo jeito é vermelho Pra combinar com o dessa Isso O painelzinho ali é vermelho também Sim É bonitinho E o bom é que essa daqui Já não é a primeira versão Com aquele painel azul Ah, verdade Ela já tem um facelift da primeira Já muda o painel azul Já muda a seta não é mais laranjada Já é branquinha Cristal Ela já tem algumas coisinhas Isso aqui não é azul Já é preto Então já é muito mais semelhante Com as últimas Até 2016 Já é mais moderna Já é mais moderna Entendeu Se fosse aquela 2008 Eu acho que ia ficar mais Não sei se eu ia querer Porque ela tem muito cara de antiga Exatamente Entendeu Se fosse de primeira De primeira Essa aqui você olha Você não sabe Se tá numa 10 Numa 11 Numa 14 Essa aqui é 170 cavalos É a 4 marchas É, se eu não me engano É 170 cavalos Mas tem uma 160 cavalos Aham Que eu acho que é As primeiras mesmo Vê no documento aí Não sei Mas não Eu acho que só mudou Quando mudou o câmbio Cara Ó, dá uma pisada nela Ela não é mais forte Mas ela é gostosa de andar E a viscosa tá boa Pelo jeito Pelo barulho que fez Vamos ter que dar uma revisadinha nela Tem algumas coisas na direção A gente tem que ver É 165 cavalos É, 165 É, 165 Cara, ela é muito semelhante A Hilux As Hilux Até 2011 Era 4 marchas 163 Quando veio 2012 pra cá A Hilux começou a ser 171 5 marchas É muito semelhante A Triton É a mesma coisa praticamente Sim Entendeu? E as 4 marchas da Hilux O câmbio é mais resistente Assim como as 4 marchas Da Triton O câmbio é mais resistente Mais resistente E como eu tenho o projeto De botar 315 Pra rodar nessa daqui Já é uma coisa Já é um câmbio mais resistente Que vai dar meus trabalhos Entendeu? Já é melhor O corinho do volante Tá zero Foi trocado Foi Mas tá novo A qualidade que colocaram Foi muito boa Ficou bom, né, velho? E eu acho que o original É assim com esses furinhos Inclusive Ele colocou igual ao original E não tem gasto Nessa tinta aqui, ó Geralmente o povo fica pegando Assim, gasta Esse aqui também, ó Só tem um gastinho aqui Que é o de bolsa Mas tá muito nova, cara Tá muito nova E eu não achei Que eu ia encontrar Uma Triton assim Nessas condições Direita Direita? Ela não tem controle de tração Não Nenhum Não, filho Controle de tração é o braço Verdade Não tem Esquerda e direito Ah, cara Peraí que o GPS bugou aqui Oi É, olha aí Recentralizar Esquerda Esse aqui bugou É, eu já vi Caçar um almoço, gurizada Tô na fome, hein Nossa, faz hora Nós saímos de casa Cinco e meia da tarde Ontem Perdemos o busão Já saiu o vídeo aí Pra vocês verem É Ou não Não saiu ainda Não sei que hora Que vai ser esses vídeos Aí pegamos outro Sete e meia Chegamos aqui Oito horas da manhã Desde então A gente não parou Até agora Pra comer Pra tomar banho Pra nada É reta aqui, né? Uhum Cara, eu achei A posição de dirigir dela Muito mais confortável Do que eu achei que seria Boa, né? Pelo que o pessoal falava Eu achei que ia ser um jipão, sabe? Um negócio esquisito Esquerda Mas a única coisa ruim É o banco que você escorrega É que é de couro, né? Não, ele não tem água Ele é reto Parece uma banquete É que você não viu De tecido, cara O meu tá tudo desbeiçado Uhum E ele não tá legal ainda Cara Eu ando com dor na coluna direto Sério? Eu quero dizer assim Ele é reto Ele escorrega você Uhum O da Amarok Você firma aqui Você não sai do lugar É, ele te abraça É, esse daqui não A bunda faz assim, ó Se você bobear, entendeu? Ele fica correndo Você fica correndo Que a galera Que eu vi no sertão Que a galera fez muito Aumentar a aba dele Não É colocar Você vai fazer o retorno embaixo Pra pegar o viaduto Tá Teve uns lá que colocou o banco Do Compass Aham Do Renegade E do Fit Do Honda Fit Cara, eu fui ver uma silverada Com o banco do Renegade Parece um banquinho bonito É top, né? E ele é gostosinho, cara Tem um sombrão Ele te abraça também E será que serve na Triton? De primeiro, assim? Deve ter que adaptar, né? A sua porta Adaptar alguma coisinha Esquerda aqui? Isso Olha lá, cara Funcionou certinho Que função que tem aqui, ó Eu achava legal Aquelas quadradinhas Que tinha as três bolinhas Aqui em cima, sabe? Essa é até bom Cara, eu achava muito chique isso aqui O que é isso aqui? Consumo? O que ela faz aqui? Ah, estimativo de consumo Consumo Cada 100 Caralho, velho Gama Velocidade 6 metros por hora Ela marca instantânea, será? Ou é média? 6 milhas por hora A gente vai ter que trocar o idioma aqui, ó Elevação, barômetro Calendário Desliga pra viajar de noite Caramba, que massa, velho O que mais? Como que eu mudo pra quilômetros por hora aqui? Milhas por hora Aí já tem que ser Aí eu zerei É, depois vão ter que ler o YouTube, cara Quem lê manual hoje em dia Nem precisa mais ler manual É Pra eu aprender a parear Esse somzinho aqui na S10 Eu fui no YouTube Agora eu já sei Bora A saída dela é gostosinha Não é broxa Sobe aqui, né? Sobe aqui É isso aí então, gurizada Vamos almoçar Daqui a pouco tem mais videozão da Triton Então é isso aí, turma Aguardem mais rolezinho na Triton Daqui a pouco estamos na estrada Vamos ver se ela ferve mesmo ou não E se inscreve no canal Ativa o sininho Pra receber notificação quando sair vídeo novo Arrasta pra cima Pra ser feliz Arrasta pra cima Segue no Instagram E um abraço Gurizada Até o próximo vídeo Tamo junto